Olha, meus amigos, tem dias que essa Enel deixa o PT Costense irritado. Eu tenho certeza que não é apenas o PT Costense, mas o Cearense como um todo. Quando não falta energia, é os picos de energia, o atendimento é horrível, tirando aqui pelo atendimento aqui de PT Costes, onde as filas são grandes, onde é distribuído fichas para o atendimento e, no final das contas, nem as fichas que é distribuída são atendidas. Isso tudo é a Enel, tudo, tudo. Como se fosse pouco, eles agora deram para cortar a luz do cidadão já escurecendo, rapaz, já de noite. Foi o caso que aconteceu aqui com o Sr. Luiz. O Sr. Luiz está indignado, porque ontem foram lá e cortaram a sua luz, simplesmente já estava ficando escuro, já estava escurecendo. E eu lhe pergunto, já estava escuro, né, Sr. Luiz? Já está aí, eu lhe pergunto. Onde é que vai pagar? Vai passar a noite no escuro? Isso é um desrespeito com o cliente. Sr. Luiz, como é que foi isso aí? Rapaz, eu estava lá em casa ontem, essa noite, a boquinha da noite. Eu estava até comendo lá nos cachorros, lá em casa, que eu sempre fazia com os cachorros lá. Aí eu assisti no rádio, as luzes acentam na cozinha, e aí faltou energia. Meu Deus, faltou energia. Aí naquele negócio que faltou energia, eu saí lá fora. Quando eu olhei, e duas pessoas correndo para pegar o carro. O que é isso aí? Será que foi menino? É quando eu olhei, e o pessoal correu, eu chamei. Ei, vem cá, vem cá. E eles pegam no carro para sair. Vem cá, vem cá, vem cá. E eu pego no carro para sair. Vem cá, rapaz, para aí. Eu vou tomar a frente do carro deles. Espera aí. Aí eu ficava dentro do carro. Não, desça para baixo para ele conversar, rapaz. Quando eu descer para baixo, Seu Luiz, seu energia está cortada. Por que você tem que cortar de noite, minha energia? Por que da noite? Por quê? Se eu tenho dois papéis. E daí? Se eu tenho dois papéis. Mas como é que você tem que cortar de noite? Não tem um dia todo dia para você ir cortar? Não tem amanhã, não tem meio-dia? Vocês me conhecem aqui demais. Porque eles me passaram aqui. Porque eu passo o dia, não tem ninguém que eu tenho que sofrer ali. E a minha mulher, neste começo, tem ali. Porque eu não passo no meu comércio, se é doce e lente. Seu energia, aí você é cortada. Porque eu passo o dia sem ninguém lá em casa. A senhora faz um jeito de pagar. Eu tinha pagado a energia de tarde, pô. Eu cortei a energia de pagada, rapaz. Aí cortaram. E aí conversaram mais. Eu e conversaram, conversaram. Seu Luiz, é ódio. Eu cortei com ódio. Põe me dê ódio. Me dê ódio. Aí ficaram olhando de um para o outro assim. Um para o outro, assim dá ódio. Cadê a ódio, rapaz? Cadê a ódio para cortar a minha energia de boa da noite? Cadê? E eu olhado de um para o outro. Não, mas é ódio. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, rapaz. Vocês ligam a minha energia aqui. Que amanhã, a hora que a Ena abrir ali, eu só faço trazer o papel sem dar uma paixa aí. Não posso. Já cortei, não posso. Pois é, não pode fazer nada. Por que não pode fazer nada? A gente é um consumidor. Toda noite é sujeito. Você tem um papel, chega outro. Não pode fazer. Não dá tempo para pagar no dia, paga no outro, né? Foi o meu caso aqui. E aí eles ficaram. Mas é ódio, é ódio. Para mim, é ódio. E deixei a cor de ódio, ódio. E aí for entrando no carro de noite. Aí depois desceu do carro de novo. E ele conversou comigo. São Luiz, o senhor paga a energia. Que bom que vocês me dão de me ligar. Pagar onde? Onde é que eu pago? Na sua casa recebe? Eu disse a dois anos. Na sua casa recebe? Porque no outro canto está fechado. Paga onde? Pois se o senhor pagar, tem que eu desligar. E aí fica ali, olha, no bode. Eu pedi na ordem deles. E desse negócio aqui. Foram saindo e pegaram o carro. Pois é, se o senhor pagar, eu desligar. Como é que você desligar na energia? Onde é que eu pago nessa hora? Onde é que eu pago? Eu estou indignado. É, senhor Luiz, olha. É causa de indignação mesmo. Mas peão é peão. Peão, ele está lá para obedecer as ordens. O que eu quero saber é do patrão. Se vocês determinam que se corte a energia do cidadão de noite. Se o camarada não tem onde pagar, ele vai passar a noite no escuro, rapaz. Então, existe uma resolução do superior da Enel, que diz o seguinte. Só pode cortar a energia do cidadão a partir de 8 da manhã até as 18 horas. E sexta-feira, de segunda a sexta-feira, não pode cortar nem sábado e nem domingo. Então, consideração. Já é escuro, mas já é escuro. Aí o cara vai pagar isso aonde? Então, assim, falta de respeito. Inclusive, essa Enel tem prestado um de serviço desgraçado. Eu aqui, de uma vez só, queimou três computadores aqui dessa energia, esses picos de energia que dá de vez em quando, que acontece, né? A gente reclama, reclama. Inclusive, daqui a uns dias vai ter uma audiência pública. Aí você vem aguarda. Lá na Câmara Municipal, aí eu vou dizer umas coisas bem interessantes lá, nesse dia, lá na audiência pública na Câmara Municipal. Mas, seu Luiz, rapaz, é de ficar indignado, né? Rapaz, eu passei a noite e dormi, só pensando nesse negócio, porque eu nunca fui humilhado daquele jeito. Eu me senti um zé em quem? Eu me senti um consumidor. Eu me senti um zé em quem? Que não tem direito a nada. Porque se você corta uma energia de noite, onde é que eu pagava? Porque, graças a Deus, eu tenho que pagar um papel de 10 dias, ou dois, toda hora. Agora, quando eu sei que a gente tem um, chegou, a gente tá fazendo coisa, não dá pra pagar no dia. Mas o que tá discutindo aqui não é o problema do papel, o que é que eu pago. É a hora que eles cortaram. A hora é que eles vão estar de noite. Não sei se não, rapaz. Pra cidadão, tratar o cidadão como não é de gringo, pra contar de noite, cadê o nosso direito? Cadê o direito de consumidor? Fica o alerta. Eu tenho certeza que pode acontecer isso só com o seu Luiz, não. Pode acontecer comigo, acontecer com o Romualdo, acontecer com você que tá assistindo aí. E, infelizmente, essa Enel tem prestado um desserviço ao Estado do Ceará. Dizer que não tem estrutura. Pra cortar, são bons demais, né? Agora, pra mandar uma energia de qualidade. Na zona rural, muitas vezes, seu Luiz, falta energia de semana todinha. E eles não tem pressa, não. Agora, pra cortar a sua energia, pra cortar a minha, aí eles têm, né? É, exatamente. E eu pedi a ordem a eles. Eu respondi a eles, não me deram a ordem, ó. Não me deram a ordem, eu queria saber de quem é a ordem. Não é a ordem, seu Luiz, cadê a ordem? Não me entregaram, hein? Sem contar que tem que ter aviso, né? Tem que ser avisado pelo menos 15 dias antes. É, exatamente. Ficando por aqui, deixando a sua indignação aí, né, seu Luiz? Rapaz, eu convido a todo consumidor que vá atrás do seu direito. Vá atrás do seu direito, porque eu tô atrás do meu direito. Tá discutindo aqui, não é os papéis. Que eu tenho dois pra ver eu pagar graças, eu tenho aqui. Que eu vou pagar. Tá discutindo, é a hora que eles cortaram. Hora que eles cortaram. Né? Não pode fazer isso aí, rapaz. Corte de manhã, corte de meio-dia, ou qualquer hora. Menos de noite. Como é que você corta uma energia de noite, rapaz? O senhor consumidor sem direito nenhum. Procure um advogado, veja o que tá na lei e entre com a ação contra ele, né? Não, eu tô de nada. Eu vou atrás do meu direito, que eles mandaram da minha direita. Eles mandaram atrás do seu direito. Mandaram atrás. Mandaram de noite. O senhor como bem mandado, o senhor vai, né? Eu vou atrás. Eu sou cidadão, graças a Deus. Eu não tenho agulhiza, graças a Deus. Eu não tenho agulhiza, sou cidadão. Cidadão indignado aqui. Fazer mais de Romualdo Teixeira, Zé Dalegnas, por Blog Notícias de PT Corre.